Bom dia, meus queridos. Graças e paz. Dia 17 de maio, mês da família. E o que Deus tocou no meu coração para falar para você hoje, nessa manhã, é a respeito de gratidão. Estamos vivendo momentos difíceis, mas não podemos esquecer de ser gratos ao Senhor. E a palavra está lá rapidamente. Nós leremos o Salmo 116, somente do 12 ao 14. E fala assim a palavra do Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Queridos, a palavra gratidão quer dizer reconhecimento de uma pessoa por alguém que me prestou um benefício, um auxílio, um favor. Isso é ser grato a alguém. E nós precisamos ser gratos a Deus. Mas reclamamos tanto, meus queridos. Como nós reclamamos? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com você é pare de reclamar. Pare de reclamar. Todos têm problemas. Você não é diferente. Eu tenho. Qualquer pessoa tem problema. A própria palavra fala, nos garante que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus fala para nós hoje. Não pare de reclamar. Segunda coisa que eu gostaria de falar para você. Reconheça os benefícios do Senhor. Meu querido, você acordou. Você tem vida. Alegre-se no Senhor. Ele te concedeu uma manhã maravilhosa como essa. Um dia maravilhoso como esse. Olhe para o céu. Olhe para as aves. Mude o seu prisma. Pare de olhar só para o problema. Olhe para as oportunidades que você tem. Deus tem nos dado muitas oportunidades. Abra sua mente para as novas oportunidades. Veja a criação. Que com certeza isso vai te animar. Agradeça porque você tem família. Agradeça que você tem um teto. Agradeça que você tem amigos. Agradeça que você tem irmãos. Agradeça pelos bens que Deus te concedeu. Até isso. Então, meus queridos. Nós devemos reconhecer os benefícios que Ele tem nos feito. E agora a pergunta é. Como eu vou retribuir? Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Eu devo ser grato. Eu devo agradecer. A palavra de Deus fala. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Até na tribulação você deve dar graça. Porque é uma oportunidade. Então, meus queridos. Nós primeiro precisamos enxergar. E a palavra de Deus fala assim. A resposta dos benefícios aos benefícios. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação. Ou seja, reconhecerei. E invocarei o nome do Senhor. Ou seja, clamarei ao Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor. Vou agir. Na presença de todo o seu povo. Vou testemunhar. Testemunhar. Meus queridos. Que nós possamos reconhecer. Clamar. Agir. Testemunhar. Ser gratos ao Senhor. Nessa manhã. Pare de reclamar. Seja grato. Olhe por outro prisma. Porque Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é com todos nós. Que o Senhor todos abençoe. Uma semana abençoada. Uma semana de gratidão. Um dia de gratidão. Que nós possamos em tudo dar graça. Em nome de Jesus. Amém.